canal Jônior Saudade. Carabao. O Furioso do Marajó. Uma aparelhagem com garra, força e determinação. Feito pra você. FURIOSO CARABAU Você reclama que não sabe o que fazer Se eu saio à noite, só volto ao amanhã Eu já não aguento mais Com tantas reclamações Um dia desse Vou domar meu coração Um dia desse Nossa festa é segunda-feira só começando no casal dele E o pão bom chega junto Eu saio à noite Mas bem sei, não sou vilão Pois ganho a vida Cantando minhas canções Canto samba, canto reggae Canto brega e baião Um dia desse Vou domar meu coração DJ Moisés Santiago Um dia desse Vou domar meu coração Começar segunda-feira no casal da Eu vou sofrer Se eu te perder Mas diga amor O que é que eu vou fazer Se você é a minha inspiração Se você é a minha inspiração Um dia desse Vou domar meu coração É isso, eu falo do Nanina Já aqui comigo Um dia desse Eu tava com saudade deles hoje Vou domar meu coração Vieram curtir o baile aqui do casal da Vem te embora Caramba Caramba Peço um destaque sensação de segunda-feira Pra você aqui E a gente vai começando a namorar Alô, Rima Eu vou sofrer Amigo Rima, já por aqui comigo Se eu te perder Olha a sua esposa aí Mas diga amor O que é que eu vou fazer Oi? Se você é a minha inspiração Um dia desse Vou domar meu coração Um dia desse Vou domar meu coração Um dia desse Vou domar meu coração Meu Deus, eu não sei o caminho Que devo seguir Conduzir um amor sem destino Pra onde eu ir Ah, Didi Moisés Levar o amor sem cabeça Comigo a seguir Toma aí Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor E o Carabal começa assim Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ter Carabal Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ter Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Meu Deus, eu estou sem destino Venha me guiar Um abraço pra você, garoto Estou pisando em espinhos Pra poder te amar O vento é que vai me levando A qualquer lugar Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ter Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ter Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor B.J. Moisés Santiago Segunda-feira do cachorro O cara é mal detonando Meu Deus, eu estou sem destino Venha me guiar E aí? Estou pisando em espinhos Pra poder te amar O vento é que vai me levando A qualquer lugar Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ter Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor De repente O nosso amor Ficou assim Carabao Você tão perto Mas tão distante De mim E aí, cachoteiro? Já não se faz amor Como a gente fazia Perder o brilho A boca Aquela fantasia E aí? Nossos beijos Não se molham mais Seus abraços Não me aquecem mais O seu olhar É minha Insegurança Agora sou eu Quem toco Você dança Foi você Quem quis assim Me enganou Me enganou Vendiu pra mim Como é que é? Pensava um mundo Diferente Pra nós dois Agora você fica Pra ver Fechando os saques Essências aqui do Casota Vem de bola Eu te amei Te amei Te amei Como um lobo Eu te amei Eu te amei Te amei Te amei Como um lobo Eu te amei Foi você Quem fiz assim Enganou Mentiu pra mim Pensava um mundo Diferente Pra nós dois Agora você Três e quatro Pra depois Eu te amei Te amei Te amei Como um lobo Eu te amei Eu te amei Te amei Te amei Qual a estrela reluz lá no céu Estou te esperando E aí Como a nuvem vagando No espaço Estou te procurando Carabao Igual uma jangada Que sai pelo mar Velejando Também saio a tua Também saio a tua A tua procura Todos perguntando Não tem jeito Mas nem sei de onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é Você é a mulher que eu amo Um abraço pra você garoto Peço a Deus Cada dia que passa Pra você voltar E agora? Qual a estrela reluz lá no céu Estou te esperando Como a nuvem Que eu amo Peço a Deus Cada dia que passa Pra você voltar Eita que ela vai voltar Você é a mulher que Meu amigo Neto Viga, ele tu tá aqui comigo Meu amigo Neto Cada dia que passa Pra você voltar Homem da polícia Jornal DJ Moisés Vai pra cima Vai pra cima Desprezado Humilhado Sofreu assim Amar como eu E a família Fute Chora como muito Eu chorei São coisas que o meu É o tradicional Futebol dos sacrifícios Acabou, né? Um dia eu jurei Pra você E pra mim Dois a dois Tá com o sista Do terminal hidroviário E o time dos carregadores O abraço É toda, galera Obrigado Amor e não é feliz Tampouco durou Nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar Outra vez O dia da solidão Diz Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Vou me esquecer Você O furioso Do Marajó Amar como eu Te amei Chorar como muito Eu chorei São coisas que o meu Coração Já não quer aceitar Então diz Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como eu esquecer Você Diz pra mim O que fazer Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E ele me enganou O seu amor Amor E a mulher E a mulher Eu já na arma Em shows Eu apresentava Eu cantava Com amor De pé O que ela fazia Eu ganhava Meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Quem maluco Depois eu te colou Amigo maluco Da chute certo Da linguagem Essa noite eu vou Pra boemia Eu quero é beber Bora beber Meu irmão Daquela trata Eu quero esquecer Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene 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 Meu amor Luciene Não me deixes Por favor Luciene Luciene Meu amor Luciene E o Rovini E o Rovini Cobos Também O que ensino Lá de concorça Comigo Eita que o cara Malchego No caçote Só tomando Uma Esta noite Eu vou pra boemia Eu quero é beber Aí a Juni Gustavo De ver A nossa mascote Oh, oh, oh Daquela ingrata Eu quero esquecer Oh, oh, oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Dá-lhe caramba Luciene Luciene Minha amor Luciene Não me deixes Por favor E a classe motorizada Da Cooper Doga com a gente Luciene Luciene Já aqui hoje No casal Dá só valeu Obrigado Todo mundo já aqui comigo Luciene Eu te amo Deu amor Dá-lhe caramba Luciene Furioso Carabao Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem Do Pará Alô Pedrinho Um abraço pra você Garoto E prazer Seu corpo aquece Entra na noite Entra na noite Eu totalmente Em você E nesse Vai e vem Escutimos de amor E prazer Carabao Depois de uma boa Uma soneca O romântico Do ranço do papo E tá aqui comigo E o nosso amor Você se entrega pra mim Você se entrega pra mim Sem ter hora certa Pro fim É tanto amor que não dá Pra nenhum jibir Definir Eu amo Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Saber por que E aí Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente né cara Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Alô Cardoso Quando será que a estrela vai Brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Amigo Bruno Nho E o DJ Salim Lá de Sony Alô Salim O céu é um amor É lhe dar o valor O mundo precisa da volta É a dona Línia e a Bruninha É rapaz Elas que sobram do nosso trabalho Pra ter rezar tanto a noite Pedindo a paz É verdade Se no dia seguinte você Planta código em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler fogo cedo Em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança Acredite em alguém Nosso amigo Nosso amigo Tem de árbitro, tem de futebol, sargento de aeronáutica Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta Por entre os três Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver E aí, caramba Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E aí, amiga Uma parada Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar É o Guilherme também O Limpio Alves e o Marrinho Me dediquei E meu amor te entreguei Todo mundo já aqui do Carnaval Obrigado, hein? Só vale Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Meu amigo Pedrinho está aqui comigo Sem você Alô Pedrinho Sem você não sei viver Ele dá valor E farofa Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Preciso tanto de você Sem você não sei viver Diz, diz, diz Diz que ainda me ama Que vai fazer muito feliz O meu coração O Furioso Carabau Não, não, não Não quero te ver assim Alô, casal! Só quero que aonde estejas Lembres de mim Por que nosso amor Foi tão lindo Quando começou E agora Eu não consigo Sentir teu calor Eu te amo, hein? Eu te amo Eu te amo Só porque Eu te amo Meu grande Tchê Puiú Tá na área lá do bairro do Congóis Diz, diz, diz Que ainda me ama E vai fazer muito feliz O meu coração Não, não, não Não quero te ver assim Só quero que aonde estejas Lembres de mim Por que nosso amor Foi tão lindo Quando começou E agora Eu não consigo Sentir teu calor Eu te amo Eu te amo Só porque Eu te amo Meu grande Eu te amo Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do que? Do seu amor Alô, Ingrid Ó meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Tá do jeito que ele gosta Sou Como um barco sem rumo Que vai Pelo mar da bagagem Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem luar Não vai embora Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Ó meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou Sou E a Madonna Paraense Da igual a gente Um abraço Que não tem melodia Pode crer Pro poeta cantar Olha o estúdio do Chelsea Funcionando pra galera Aqui na minha esquerda Chega lá Com a tua toalhinha Aí os leggings As canecas Personalizadas Coloca o marco Do caramba E aceita Todos os vertões E o pixel Bora tchau Não vai embora Não vai embora Fica comigo Sabe Eu preciso Eu preciso do seu amor Ah meu benzinho Sem seu carinho Eu não tenho caminho Eu não sei pra onde vou Não vai embora E o caçota vem começando O mundo acima vai Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo Algo espetacular É muito chifre na cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai como eu queria ter o amor De um belo rapaz E aí? Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Algo espetacular Para mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Eu preciso me encontrar Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai como eu queria ter o amor De um belo rapaz Amigo Franco e a sua morena E aí? Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Olha o telefone Que o telefone toca E você E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando E meu bem Já já o tropeçou Entre assim o papai Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Vai! Será que foi tudo Uma grande ilusão Você já maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Eu quero ver Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega, 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 pega Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Alô, Gajota! Furioso Carabal Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem do Pará Só comando! Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão E o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem que o Carabal Vai ter tudo A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre é Sempre a esperar Carabal E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Sem você Minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembrava você E você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim E de quarenta Ah, Didi Moisés E o casal Tão vai vendo o clima, senhora E a gente vai Dê tudo As melhores A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar Você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Liguei pra mim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Foi assim Que descobri o amor Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso Tu vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca, 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 nunca Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca, quem é do vai? Nunca mais Foi assim que descobri o amor Você partiu e eu fiquei Na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito a dor da sua visão Eu sofri Eu estarei Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Até o amor que havia em você Para mim não mais existe DJ Moisés Eu vivo a chorar e a lamentar Sofrendo tanto Volta 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 Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte por favor Eu preciso do seu carinho Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Vivit Volta Volte por favor Eu preciso do seu carinho pra viver Aonde está você, quem te tens agora? Quem é que lhe comporta com amor, se às vezes você chora? Você foi a maior inspiração da minha vida E nada tem sentido sem você, minha querida Volta, 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 se bavar! Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor, eu preciso do seu carinho Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor, eu preciso do seu carinho pra viver E aí, Canadá! Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor, eu preciso do seu carinho Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor, eu preciso do seu carinho Volta, 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 volta! Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho É verdade E agora? O amigo Ribamar Menegueiro está aqui comigo Querida, falou Acabou que ele chega o galo Pra completar a galera Aí a Mônica também, a Mariane O Alom e a galera do CDB O Alom e a galera do CDB O Alom e a galera do CDB Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 E aí